Em 1940, um grupo de aventureiros dos Estados Unidos embarcou em uma missão desafiadora em mapear uma das últimas áreas inexploradas do nosso planeta. Eles teriam que percorrer uma distância incrível até chegar ao Polo Sul, atravessando partes da Antártida que nunca haviam sido testemunhadas por olhos humanos. Essa região remota e hostil era tão desafiadora que muitas expedições anteriores haviam fracassado ou terminado em tragédia. No entanto, os americanos decidiram encarar essa empreitada de forma diferente. Eles embarcaram na Antártida equipados com a máquina de exploração definitiva, um incrível Snow Cruiser Antártico. Imagine só, em uma base móvel colossal, pesando 37 toneladas, projetada para abrigar uma pequena equipe de exploradores que viveriam, trabalhariam e dormiriam isolados do mundo por um ano inteiro. Essa maravilha da engenharia foi concebida para resistir às condições climáticas mais severas do planeta. E, com o tempo, se tornaria uma das maiores lendas da história da engenharia. Antes de 1939, somente duas equipes de expedição haviam alcançado o Polo Sul, sendo que apenas uma delas retornou com vida. Isso se deve às temperaturas extremamente baixas na Antártida, que podem chegar a menos 80 graus Celsius. Ventos intensos de até 200 ou 300 quilômetros por hora também são comuns nessa região. Com seus vastos 14 milhões de quilômetros quadrados de campos de gelo e montanhas polares, é um ambiente completamente hostil para a vida humana. No entanto, sob essa paisagem congelada, existem enormes riquezas potenciais, incluindo vastas reservas de petróleo e minerais. Até 1939, as principais potências mundiais já haviam começado a reivindicar grandes porções da Antártida para si, mas os Estados Unidos ainda não estavam presentes nesse mapa de reivindicações. Embora exploradores americanos tivessem realizado expedições no continente, essas eram financiadas por entidades privadas. Para estabelecer sua própria reivindicação na Antártida, os Estados Unidos precisavam de uma presença oficial e mais significativa. Foi então, em 1939, que o presidente Roosevelt lançou a expedição de serviço antártico dos Estados Unidos. No outono daquele ano, duas embarcações partiriam em direção à Antártida, transportando uma equipe de 125 homens, em uma expedição que seria a maior já realizada pelos Estados Unidos até então. A missão deles era explorar regiões previamente desconhecidas do continente e estabelecer duas novas bases de campo em cada extremidade da Antártida. A expedição estava equipada com uma série de aparelhos de exploração, mas o destaque absoluto era o incrível Snow Cruiser Antártico. Nada parecido havia sido construído anteriormente. Com o tamanho de um pequeno prédio, ele era capaz até mesmo de transportar sua própria aeronave, juntamente com uma equipe de cinco exploradores, que viveriam e trabalhariam a bordo por até um ano inteiro. O Snow Cruiser desempenharia um papel crucial nessa expedição. Sua tripulação enfrentaria uma jornada de milhares de quilômetros até alcançar o Polo Sul. A partir desse ponto, eles continuariam rumo ao leste, em direção à nova base de campo recém-estabelecida pelos americanos. Essa empreitada, efetivamente, lançaria as bases para uma reivindicação oficial dos Estados Unidos no continente Antártico. A notícia sobre a expedição rapidamente se tornou manchete, mas foi o Snow Cruiser Antártico e sua missão audaciosa que cativaram a imaginação do mundo. Projetado pelo Instituto de Tecnologia Armour de Chicago, o Snow Cruiser Antártico parecia ter saído diretamente das páginas de um romance de Jules Verne. Para enfrentar as duras condições da paisagem polar, os engenheiros equiparam-no com rodas de borracha gigantes, com impressionantes 10 pés de altura, capazes de absorver o impacto do terreno congelado implacável. Quando encontrava uma fenda de gelo aparentemente intransponível, o Cruiser retrairia hidraulicamente suas rodas e usaria suas robustas saliências dianteira e traseira para deslizar sobre as lacunas, permitindo atravessar fendas de gelo de até 4 metros e meio de largura. Para garantir uma viagem confiável ao longo de meses, o Cruiser foi equipado com um inovador sistema de propulsão híbrido diesel elétrico. Em vez de ser movido diretamente por motores a diesel, ele contava com motores elétricos localizados em cada cubo de roda, que eram alimentados pelos motores a diesel. Esse projeto inteligente economizava espaço, eliminando a necessidade de eixos de transmissão e caixas de câmbio complexas, o que tornava o sistema mais confiável. Para enfrentar as baixas temperaturas, o líquido de arrefecimento dos motores circulava por toda a cabine, aquecendo os espaços internos. Em condições extremas, o líquido de arrefecimento também poderia ser direcionado para aquecer as rodas retráteis hidraulicamente do Cruiser. Além disso, o Snow Cruiser Antártico transportava combustível, alimentos e suprimentos suficientes para um ano inteiro, contando com espaços dedicados para acomodar os cinco exploradores, onde eles poderiam viver, dormir e trabalhar. E não para por aí! O Cruiser até carregava seu próprio biplano, permitindo que a equipe realizasse levantamentos aéreos e fotografasse centenas de quilômetros do território antártico. Com a presença do Snow Cruiser, os americanos planejavam explorar uma quantidade maior da Antártida em apenas alguns meses do que todas as expedições anteriores juntas. Quando o Cruiser finalmente deixou a fábrica em 24 de outubro de 1939, multidões enormes se reuniram para saudá-lo. No entanto, as coisas estavam prestes a tomar um rumo complicado. Embora a pesquisa e o projeto do Snow Cruiser tivessem começado em 1937, a decisão de utilizá-lo na próxima expedição só foi tomada na primavera de 1939. Isso significava que havia apenas seis meses para concluir o projeto e a construção, o que exigiu que os engenheiros trabalhassem incansavelmente. Além disso, o Cruiser saiu da fábrica em Chicago apenas algumas semanas antes de ser carregado nos navios de expedição em Boston, o que deixou pouco tempo para testar completamente as capacidades da máquina. Em vez disso, o Cruiser teria que enfrentar um teste de resistência ao ser dirigido por 1.600 quilômetros até Boston, em uma jornada que serviria para identificar e resolver quaisquer problemas que surgissem. Com toda a empolgação e publicidade em torno da viagem de costa a costa, ela acabou se revelando mais desafiadora do que o esperado. Logo nos primeiros dias, em Fort Wayne, Indiana, o progresso foi interrompido por chuvas intensas, que deixaram as estradas extremamente escorregadias. Como resultado, o Cruiser perdeu o controle e caiu em uma vala, exigindo três dias inteiros para ser desatolado. Foi um começo embaraçoso para uma máquina que se dizia imparável e projetada para enfrentar os terrenos mais difíceis da Terra. Além disso, uma falha na linha hidráulica e um pequeno acidente de trânsito também atrasaram ainda mais o progresso. No entanto, o pior de tudo foi perceber o quão dolorosamente lento o Cruiser era. Embora se esperasse que ele pudesse atingir velocidades de até 48 km por hora, mal conseguia chegar a uma fração disso. O problema residia no fato de que cada um dos motores elétricos nas rodas produzia apenas 75 cavalos de potência. Isso significava que o Cruiser, com seu peso de 37 toneladas, possuía apenas 8 cavalos de potência por tonelada para se movimentar. Como resultado, onde quer que essa máquina de movimento lento fosse, ela causava engarrafamentos. Na saída de Boston, por exemplo, ela causou o pior congestionamento do mundo, atrasando cerca de 70 mil carros. No dia 12 de novembro, após uma jornada conturbada e cheia de contratempos, o Cruiser finalmente chegou a Boston, com apenas dois dias de sobra, em vez dos oito dias previstos. O percurso que deveria ter durado apenas algumas semanas acabou se estendendo por quase três semanas. Durante a viagem, o Cruiser enfrentou dificuldades até mesmo em estradas asfaltadas, levantando dúvidas sobre sua prontidão para a expedição. No entanto, diante de toda a empolgação e publicidade, não havia como voltar atrás. Assim, em 15 de novembro de 1939, a expedição americana mais ambiciosa partiu para a Antártida. No entanto, para o Snow Cruiser, as dificuldades estavam apenas começando, e logo se tornariam ainda mais graves. Após ter sido construído em apenas 11 semanas durante um único verão do meio-oeste, o Snow Cruiser Antártico encontrou a neve pela primeira vez em janeiro de 1940. E imediatamente ficou claro que ele estava deslocado. Embora o Cruiser tivesse mostrado alguma eficiência nas estradas e terrenos acidentados, estava totalmente despreparado para as condições antárticas. No entanto, o maior problema residia nos pneus. Embora projetados para absorver impactos e serem praticamente indestrutíveis, eles tinham uma superfície completamente lisa. Na neve antártica, os pneus simplesmente giravam em vão. Assim, uma máquina que deveria conquistar montanhas mal conseguia se mover um centímetro. A decisão de utilizar pneus lisos é perplexa quando olhamos para trás com o benefício da retrospectiva. No entanto, devido ao prazo apertado de desenvolvimento, os engenheiros tiveram que se contentar com um design de pneu já existente, originalmente construído para veículos anfíbios. A ideia de cortar sulcos nos pneus foi descartada, pois os designers acreditavam que esses sulcos se encheriam de gelo, tornando os pneus completamente inúteis. Infelizmente, os testes do Cruiser foram feitos apenas em neve artificial nos Estados Unidos, e ninguém havia pensado em testá-lo em condições reais de neve antes da expedição. Assim, o Cruiser ficou preso na neve. As tentativas de puxá-lo com cordas, correntes e outros veículos fracassaram, e os exploradores estavam ficando sem ideias. No entanto, algo inesperado aconteceu. Uma tempestade violenta atingiu o acampamento da expedição, trazendo fortes ventos e neve. Essa tempestade era o pior pesadelo de qualquer explorador, obrigando-os a abandonar a busca pelo Cruiser e se abrigar em suas tendas enquanto o vento assolava o acampamento. Mas, quando a tempestade finalmente passou, eles testemunharam algo incrível. O Cruiser havia sido movido cerca de 20 metros além de onde eles o haviam deixado, impulsionado pelo vento. A ideia de aproveitar o vento e usar velas para ajudar a mover o Cruiser foi uma solução engenhosa encontrada pela equipe da expedição. No entanto, mesmo com essa abordagem, o avanço do veículo continuava sendo extremamente lento. Eles conseguiam percorrer apenas 50 a 75 metros por dia, o que tornava a progressão na paisagem antártica extremamente desafiadora e demorada. Além disso, o Cruiser continuava enfrentando problemas mecânicos. Vazamentos de óleo, falhas elétricas e problemas com as rodas retráteis afetavam sua confiabilidade e eficiência. Em um momento crítico, a equipe teve que desmontar completamente o motor a diesel para corrigir uma falha na injeção de combustível, o que gerou atrasos adicionais. Enquanto lidavam com as dificuldades mecânicas do Cruiser, a equipe de voo também enfrentou problemas. A pista de pouso improvisada provou ser desafiadora, e durante uma tentativa de decolagem, o biplano acabou deslizando na neve macia e sofrendo um acidente. Felizmente, o piloto saiu ileso, mas o avião sofreu danos significativos. Os esforços para consertá-lo e colocá-lo novamente em condições de voo não obtiveram sucesso, complicando ainda mais a situação da expedição. Com o tempo se esgotando, a equipe enfrentava o risco de não conseguir cumprir sua missão principal de estabelecer as bases de campo em ambos os lados do continente antártico. A viagem para o Polo Sul estava se tornando uma corrida contra o tempo, e as adversidades mecânicas e os contratempos contínuos colocavam em perigo o sucesso da expedição americana mais ambiciosa até então. Os exploradores sacaram que o cruiser simplesmente não daria conta de chegar ao Polo Sul e voltar a tempo. Aí veio a difícil decisão em abandonar o Snow Cruiser. Foi um baque tanto para a expedição, mas não se deram por vencidos. Pegaram os suprimentos essenciais do cruiser e os levaram entre nós até o Polo Sul. Estabeleceram uma base de campo e cumpriram a missão de explorar a região. Enquanto isso, o cruiser ficou para trás, afundando na neve nos geloantárticos. Ele nunca mais foi visto. Apesar do fracasso do Snow Cruiser Antártico em cumprir sua missão original, a expedição foi considerada um sucesso. Os exploradores conseguiram coletar dados científicos valiosos e mapear vastas áreas da Antártida. Mesmo que o cruiser tenha virado uma história engraçada, a ousadia de tentar conquistar a Antártida ainda é lembrada como um exemplo de criatividade e determinação. Hoje em dia, ninguém sabe onde exatamente o Snow Cruiser está. Talvez esteja enterrado sob toneladas de gelo ou tenha se desprendido em uma corrente de gelo e afundado no fundo do oceano. No fim das contas, o Snow Cruiser Antártico foi claramente uma invenção apressada, e o resultado foi uma máquina super desenvolvida e pouco testada. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos em breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.